Estamos de volta com o capítulo 18, o penúltimo de A Pata da Gazela, romance de costumes, uma comédia de enganos, de José de Alencar. Agora a gente vai ver se vamos descobrir a explicação do mistério, afinal de contas como são os pés de Amélia, são pequenininhos, são gigantescos, o que vai acontecer? Eu espero que nós tenhamos a explicação no capítulo que vai começar agora. Então vamos lá! Capítulo 18 Laura e Amélia eram primas e amigas de infância. Havia entre elas apenas a diferença de 18 meses. Desde a idade de 3 ou 4 anos, isso é, desde que deixou as faixas, Laura usou sempre de roupas compridas. Isso causava reparo a todos que viam a menina trajada como uma senhora. Muitos achavam extravagante e ridículo o capricho e censuravam a mãe. Esta ouvia as censuras de suas amigas, assim como os motejos dos estranhos, e calava-se. Mas não alterava o vestuário da menina. A ternura e piedade materna lhe davam a paciência necessária para arrostar com as zombarias do mundo. Laura tinha uma legião. Nascera com os pés disformes. Para mais agravar o desgosto dos pés, essa monstruosidade vinha ligada a uma beleza angélica. A senhora avaliou o infortúnio de sua filha e preparou-se para todos os sacrifícios. Consultas foram dirigidas aos melhores médicos da Europa. Chegou a empreender uma viagem para tentar os recursos da ciência. Foram todos ineficazes. Desenganada, afinal, dedicou-se a esconder a desgraça de sua filha, a fim de que ela não fosse obrigada a envergonhar-se na sociedade. Durante muito tempo, Laura não teve outra criada além de sua mãe. À custa de esforços constantes, de uma vigilância incessante de cada dia e cada hora, conseguiu a senhora manter esse segredo de família, do qual dependia a felicidade de sua filha. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa para compartilhar com vocês as minhas impressões, porque, como previsto, o capítulo 18 está começando a explicar qual é a solução do mistério, afinal de contas, qual das duas moças tem os pés grandes e deformados. Mas o que chama a atenção a mim, eu tenho certeza que chama a atenção de vocês também, é o quanto a mentalidade do século XIX, e eu diria que a mentalidade até outro dia ainda era horrivelmente discriminatória com qualquer tipo de defeito físico. A própria palavra defeito não se usa mais, qualquer pessoa que tivesse alguma não conformidade com o que era considerado normal, era considerada uma monstruosidade, e não faltavam palavras agressivas, extremamente pejorativas, para definir essas deficiências, que hoje a gente consegue, bem ou mal, incorporar muito melhor na sociedade, e definitivamente uma pessoa que tem algum tipo de defeito nos pés, ou nas mãos, ou seja lá onde for, não está condenada necessariamente à infelicidade. Mas esse definitivamente não parece ser o caso das mulheres no século XIX, que tinham que ser perfeitas. A gente às vezes sofre com os padrões inatingíveis de beleza que nós temos nos nossos tempos, no século XXI, mas talvez os padrões de beleza fossem ainda mais difíceis no século XIX. De um jeito ou de outro a gente melhorou um pouco, né? Então vamos continuar. Atingindo a idade de oito anos, a menina com o instinto da mulher compreendera seu infortúnio, e desde então descansou a mãe daquele cuidado incessante. Gente, conseguiram esconder os pés da moça até do marido. Bom, está certo que ele não viveu muito, né? Morreu logo depois da lua de mel, mas ele não teve tempo de observar os pés da noiva. Que coisa. Continuando. Com bastante mágoa sua, Amélia surpreendeu o segredo da prima e amiga. A filha de Salles tinha dois pezinhos de fada, breves, arqueados, com uns dedos que pareciam botões de rosa. O desgosto e vexame que isso causava à moça, ninguém o imagina. Ela supunha-se aleijada. Apesar de seus dezoito anos, seus pés eram de menina. Então, temos aqui um outro lado, né? Amélia, a prima e a amiga, também tinham um certo complexo com seus pés, mas pelos motivos opostos. Eles não eram grandes, anormalmente grandes, mas eles eram anormalmente pequenos, e ela também tinha um certo desgosto. Mas, quando viu os pés da prima, ela colocou o seu próprio pé em perspectiva, né? Continuando. Assim, o mesmo cuidado com que Laura escondia a sua monstruosidade, punha ela em ocular essa graça e prenda da natureza. Naquele tempo, não se tinha introduzido ainda a moda dos vestidos curtos. Bem ao contrário, o tom era arrastar desdenhosamente pelo chão a longa fímbria do vestido. Um dia que Laura passou em sua casa, Amélia teve a curiosidade de comparar seu pezinho com o da prima, para saber se a diferença era excessiva. Enquanto a outra endireitava o penteado no tocador, realizou ela seu intento. Avalie-se a vergonha e aflição de Laura. O desespero de Amélia foi maior ainda. Não perdoava a si mesma o ter causado tão grande pesar à prima, a quem ela queria muito bem. Para mitigar essa dor profunda, Laura esqueceu a sua. Então, aquilo que eu falei, né, gente? As duas moças tinham complexo com seus pés, mas Amélia, quando viu os pés de Laura, querendo comparar mesmo, e viu que os pés dela eram mais feios na competição, de quem tem os pés mais estranhos, Amélia se sentiu culpada. Colocando as coisas em perspectiva, ela percebeu que o defeito da prima, esse defeito aqui que eu estou falando entre aspas, era maior do que o seu, e por isso ela, Amélia, parou de achar os seus pés tão terríveis assim. Continuando. Desde então, as duas amigas se consolavam mutuamente. Laura admirava o pezinho de Amélia. Esta, ou sinceramente, ou para atenuar a mágoa da prima, chegava a invejar o seu infortúnio. Aborrecida de não encontrar nas lojas calçado que lhe servisse, Amélia tinha descoberto por acaso o sapateiro na rua 7 de setembro. Conhecendo a habilidade do Matos, pensou que ele pudesse disfarçar o defeito da prima. Não se enganou. O artista realizar a obra prima de paciência que Leopoldo tivera a ocasião de apreciar por um acaso. Então, temos o mesmo sapateiro cuidando dos pés das duas moças. Para uma, ele faz calçados pequenininhos, como se fossem de crianças, mas com o desenho de sapatos de adultos. E para a outra, ele fez um molde, daquele pé grande, para poder, em volta do molde, produzir sapatos feitos sob medida. Foi esse molde que o Leopoldo teve a ocasião de encontrar. Vocês se lembram? Lá no comecinho da história. Continuando. Amélia fez a Laura o sacrifício de expor-se para não comprometer o segredo da amiga. O sapateiro não a conhecia, nunca a tinha visto. Recebia encomendas por intermédio de um criado, que pagava a vista. Fácil foi, portanto, iludi-lo. Na ocasião em que as duas primas esperavam de carro na rua da Quitanda, o lacaio veio da casa do sapateiro, o qual, vexado com a pressa, e esquecer as recomendações de fechar bem o embrulho. As pretensões de Horácio vieram pouco depois arrefecer a amizade das duas primas. Já não se viam tão amiúde. Mas, não obstante, Amélia continuou a prestar a Laura o mesmo serviço, e essa, coagida pela necessidade, foi obrigada a aceitá-lo. Iam as coisas por esse teor quando teve lugar o baile do Azevedo. Depois da primeira quadrilha, Amélia foi ao tocador. Era esse em uma sala que dava para o jardim. Aproximando-se de uma janela entreaberta, obscurecida pela sombra do cortinado da cama, viu a moça, os dois amigos, no momento em que eles vieram sentar-se no banco, justamente colocado por debaixo da janela. A casa era abarracada. Amélia, encostada no portal da janela, descobria os dois cavalheiros por entre a folhagem e ouvia distintamente suas palavras. Aí, imóvel, mas agitada por comoções diversas, escutou ela a história do pé e a história do sorriso. Já os dois amigos se tinham afastado, e a moça permanecia no mesmo lugar, como estática. A narração de Horácio e as observações que fizera Leopoldo a esse respeito, revelaram à moça uma coisa que já anteriormente se havia apresentado, embora indistinta, vaga e confusa a seu espírito. O que Horácio amava nela não era mais que uma forma, um capricho, um sonho de sua imaginação enferma. Ela compreendeu essa aberração dos sentidos em um homem gasto para o amor e saciado de prazeres. A mulher era, para o leão, uma coisa comum e vulgar, incapaz de produzir-lhe emoções fortes. Tinha-as admirado de todos os tipos e de todos os caracteres. Seu coração, exausto, precisava de alguma coisa nova, original e extravagante. Amélia compreendeu isso não por uma análise que seu espírito casto não poderia fazer, mas por uma intuição da alma. Quando de novo encontrou Horácio no baile, suas maneiras não podiam que não se ressentissem do estado do seu coração. Tratou o leão secamente, mas logo tornou-se amável. Ocorreu-lhe uma ideia. Quis pôr à prova o amor do noivo antes de confiar-lhe seu destino. Foi na sua alcova, durante a insônia, que ela recordou-se da história de Leopoldo e comparou seu amor ao de Horácio. Repassando na mente as palavras comovidas do primeiro, pensando naquele afeto tão desprendido das misérias humanas, tão da alma, Amélia sentia-se como purificada dos desejos do sedutor. Esse amor puro e imaterial era um batismo para seu coração virgem. A moça conheceu que o engano de Leopoldo provinha de uma ilusão da vista, no momento de entrar no carro com Laura, ilusão confirmada pela presença do lacaio na loja do sapateiro. Chegou a estimar esse incidente que pôs em relevo a alma nobre e generosa do mancebo. Só fazendo uma pausa para ver se todo mundo entendeu o que aconteceu. Durante aquele grande baile na casa do Azevedo, Amélia ouviu secretamente a conversa entre Horácio e Leopoldo. A conversa em que eles começaram a revelar de quem eles gostavam, por que não gostavam, Amélia descobriu, portanto, que o Horácio só estava atrás dela porque ele tinha ficado obcecado com seus pés. E ela ficou, a princípio, muito desconfortável com essa descoberta. Ela sentiu em algum lugar na sua alma, ela teve a intuição de que o amor de um homem que era fixado no formato dos pés não era verdadeiro, era só um capricho de que o Horácio era um homem tão rodado no mundo, que tinha tido tantas amantes e vivido tantas histórias que ele já era insensível a qualquer coisa. Ele já estava, digamos assim, com a alma deturpada para os sentimentos nobres e puros. E ela colocou em comparação a história do Leopoldo, que descreveu seus sentimentos de maneira completamente contrária à do Horácio. É nisso que Amélia está pensando nesse momento. Ela está comparando Horácio com Leopoldo. Está se lembrando de todas as vezes que se encontrou com Leopoldo. Vamos voltar com a história, então. Estamos falando da Amélia, tá? Vamos retomar. Acudiu-lhe a lembrança sua primeira conversa em casa de Dona Clementina. As palavras que então lhe pareciam ininteligíveis tinham agora um sentido, compreendia toda a sublimidade do coração que dizia com uma profunda convicção. Sinto-me capaz de amar o horrível. Sinto-me capaz de nutrir uma dessas paixões mártires. De amar o anjo ainda mesmo encarnado no alejão. Esse me ama realmente, a mim e não a sua fantasia, murmurou a moça com tristeza. No dia seguinte, depois de uma noite de insônia, preparou-se para receber Horácio e submetê-lo à prova. O Matos conservava um par das antigas botinas de Laura, o qual lhe fora para modelo. Mandou Amélia buscá-lo e encheu-o de algodão para acomodar nessa enormidade o seu mimoso pezinho. O bordado do bastidor foi expressamente inventado, procurando uma letra para indicar a pessoa a quem destinava o pretendido presente, incessivelmente traçou um L. Era a inicial de Laura que lhe acudira a mente ou era a lembrança de Leopoldo que lhe esvoaçava ainda na imaginação. Foi uma e outra coisa. Serviu-se do pretexto da amiga para evocar o nome do homem que tão profundamente a amava. Depois da cena que teve lugar na tarde do jantar, Amélia arrependeu-se. Receava ter se excedido. Bastava-lhe matar a ilusão do mancebo, não devia ter excitado o horror. Mas o afeto de Leopoldo a tornara exigente. Ela queria ser amada por Horácio da mesma forma, com aquela sublime abnegação. A ausência do leão a foi desenganando de dia em dia. Travou-se então uma luta em seu espírito. Devia esquecer o homem que não amava nela senão uma fantasia? O tom de Horácio na última noite a irritou. Seu amor próprio indignou-se com o menoscabo do moço e súbita revelação de sua alma lhe advertiu que esse casamento causaria sua desgraça. No dia seguinte ao do rompimento, Amélia foi, como havia dito na véspera, à casa de Dona Clementina. Era a primeira vez que tornava ver Leopoldo depois do baile. Estiveram juntos alguns momentos. Como de costume Leopoldo falou e a moça embebeu-se daquelas palavras apaixonadas como de um efluvio suave. Em um momento de pausa disse Amélia O senhor passou por nossa casa na terça-feira? É verdade. Por que pergunta? Eu estava no jardim. Viu quando passava. Cuidei que ia entrar. Não me animava. Por quê? Mamãe já lhe ofereceu nossa casa. Tenho receio de ser importuno. Pouco saímos agora. À exceção das noites que passamos aqui, estamos sempre sós. Mamãe lendo, eu tocando ou fazendo algum trabalho de lá. E ninguém mais? Perguntou Leopoldo fitando na moça um olhar interrogador. Ninguém, respondeu Amélia em tom grave. Leopoldo ficou suspenso buscando compreender o pensamento da moça. Era mágoa do bem perdido ou temor do mal frustrado que assim lhe anuviara a fisionomia. Mas o sorriso prazenteiro iluminou o semblante da moça. Sabe, naquela noite do baile me contaram uma história muito interessante, disse ela. Não se pode saber? O senhor pode. Foi a história de um sorriso, disse Amélia sublinhando a palavra com um gesto faceiro. quem lhe contou? Foi ele? Foi o senhor. Eu? O senhor mesmo. Já não se lembra? Quer gracejar? O senhor estava no jardim conversando com seu amigo e eu na janela do tocador. Leopoldo adivinhou. Então ouviu tudo? Tudo. e perdoou-me? Não, não tinha de que. Mas e seus belos olhos límpidos repousaram no semblante do moço. Mas compreendi. E nesse momento Dona Leonor chamou Amélia. assim encerramos o capítulo 18 com a solução do mistério no fim das contas. Lembra que eu tinha falado pra vocês? Amélia me surpreendeu mais uma vez. Ela não é tonta. Ela armou tudo aquilo. Toda aquela cena. Ela usou as botinas da amiga Laura. Botina grande de propósito. Colocou enchimento porque ela queria testar a reação do Horácio. que ela ainda tinha uma certa esperança de que pudesse ter um sentimento verdadeiro com ela. E não! O Horácio reagiu daquela maneira canalha que nós vimos. Completamente vergonhosa. E aí ela percebeu que o amor dele não era verdadeiro. Era completamente enfermo como ela mesmo diz. Completamente doentio. E ela comparando com o sentimento de Leopoldo uma pessoa que bom eu não gosto muito. Pessoalmente eu não acho que ele seja lá um grande exemplo de sentimentos saudáveis. Mas em comparação com o Horácio ele traz o ideal do amor romântico. Aquele amor que vai além das aparências que ama a essência que numa verdade nem faz questão de que o amor tenha uma forma física que se contenta com a contemplação platônica do ser amado independente da sua casca independente do seu invólucro físico aqui no mundo terrestre enfim são todos ideais do amor romântico que é exaltado por José de Alencar em 100% das suas obras comparando um sentimento com o outro Amélia julgou e quem pode culpá-la que Leopoldo gostava dela de maneira verdadeira enquanto Arácio não. Assim concluímos o capítulo 18 o próximo vai ser o último então a gente vai concluir finalmente essa história da pata da gazela muito obrigada por ter ouvido até aqui eu volto logo e aí Legenda Adriana Zanotto